Ao vivo, ao vivaço, aqui no porto da velha Barra do Tarrachio, vamos ver aqui, é o pescador, balseiro Roberto, acabou de pegar um peixe aqui ó, é um tucunaré Roberto? É um tucunaré, é um tucunarézinho aí ó Roberto, aqui assim ó, ao vivo, ao vivaço, Roberto que além de ser balseiro, ele também aproveita, é, quando o movimento está desse jeito fraco, para pescar. Ô Roberto, como é que está aí o movimento, é, da travessia Barra Belém? Tá devagar demais. Aí Roberto, para completar o dia, quando está assim, você arrisca uma peça, pescando só para se alimentar. Olha aí ó, vamos ver aqui mais uma vez o Roberto, aqui assim ó, ao vivo, olha só, pela primeira vez na história, aí numa televisão, ao vivo, ao vivaço, o Roberto acabou de perder o peixe, Olha uma transmissão dessa, só aqui na TV Tone Bahia, vocês viram aí com mais exclusividade, é, Roberto pegou o peixe e acabou deixando o peixe, é, escapar. Roberto já pegou aqui, é, alguns peixes, ponto da velha Barra do Tarrachio, ao vivo, ao vivaço, aqui assim ó, é, vamos acompanhar aqui, é, o balseiro e pescador, o Roberto. Roberto, aqui ele pescando, vamos dar uma, uma, um close aqui ó, um zoom, para não assustar o peixe. Aqui assim ó, ao vivo, ao vivaço. Vá digitando aí você, de onde estão assistindo, estamos acompanhando aqui, é o Roberto Brito, é o esposo de Donifone, aqui ó, é, não conseguiu pescar, é assim, é, o peixe e a gente, o pescador tem que ter muita paciência na hora da pesca. E nós é aqui, estamos ao vivo, ao vivaço, olha só, Roberto conseguiu, com exclusividade, vamos ver, ó a briga aí ó, olha, mais um peixe aí, o tucunaré. Qual é o segredo, Roberto, para pegar um peixe desse? Qual é o segredo para pegar um peixe? É, o peixe morre pela boca, como dizem os pescadores, né Roberto? Aqui assim ó, ao vivo, ao vivaço, vamos mostrar aqui ó, ó, dois tucunarés, aqui tem mais dois, em cima da balsa, ele trabalha nessa balsa, e quando o movimento está fraco, é, de veículo, de motocicleta, o Roberto aproveita para pescar. E também, se precisar, tem aqui a moto do Roberto, faz moto táxi também, isso é que é a vida do nordestino, trabalhar, trabalhar. O cara que faz travessia na balsa, moto táxi e também pesca. Ao vivo, ao vivaço. Obrigado aí Roberto.